O arcanjo Fanuel, é o quarto arcanjo no livro de Enoch, depois de Miguel, Rafael e Gabriel. Ele é considerado o chefe dos ofanins, mais conhecidos como Tronos. Seu nome significa a face de Deus. Sua voz foi uma das quatro que foram ouvidas por Enoch louvando a Deus. Então nesse vídeo de hoje, vou te contar sobre ele, o arcanjo Fanuel, o anjo da esperança, a face de Deus, mas antes, apenas 10,3% das pessoas que assistem os nossos vídeos, se inscreve no canal, o que é pouquíssimo, então por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis, e você pode se desinscrever a qualquer momento, então de costume, já vai deixando aquele like bonitão nesse vídeo, compartilhe, que assim vocês já me ajudam por demais, então bora lá. Fanuel significa, a face de Deus. Outras grafias incluem Paniel, Peniel, Penuel, Fanuel e Orphiel. O arcanjo Fanuel é conhecido como o anjo do arrependimento e da esperança. Ele encoraja as pessoas a se arrependerem de seus pecados, e buscarem relacionamentos eternos com Deus, que possam lhes dar esperança e de que precisam para superar a culpa e o arrependimento. Fanuel, foi uma das quatro vozes que Enoch ouviu louvando a Deus. Este primeiro é Miguel, o misericordioso e longânimo, e o segundo que está posto sobre todas as doenças, e todas as feridas dos filhos dos homens é Rafael, e o terceiro, que está posto sobre todos os poderes, é Gabriel, e o quarto que está estabelecido sobre o arrependimento para a esperança, daqueles que herdam a vida eterna, chama-se Fanuel. Na arte, Fanuel às vezes é retratado com ênfase em seus olhos, o que representa seu trabalho de vigiar o trono de Deus, bem como seus deveres de vigiar as pessoas que se afastam de seus pecados e se voltam para Deus, e sua cor de energia luminosa é azul. Papel de Fanuel em textos religiosos. O primeiro livro de Enoch, parte dos apócrifos judaicos e cristãos, descreve Fanuel, em ação lutando contra o mal em seu papel de oferecer esperança às pessoas que se arrependem de seus pecados, e herdam a vida eterna. Quando o profeta Enoch ouve as vozes de quatro arcanjos na presença de Deus, ele identifica os três primeiros como Miguel, Rafael e Gabriel, e então diz, e o quarto, que é responsável pelo arrependimento e esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Alguns versos antes, Enoch registra o que ouviu a quarta voz, Fanuel, dizendo, e a quarta voz eu ouvi expulsando os satanás, e não permitindo que eles viessem diante do Senhor dos Espíritos para acusar aqueles que habitam na terra. Os manuscritos judeus e cristãos não canônicos, chamados de oráculos sibilinos, mencionam Fanuel, entre cinco anjos que conhecem todos os males que os humanos já cometeram. O livro apócrifo cristão, o pastor de Ermas, nomeia Fanuel como o arcanjo da penitência. Embora Fanuel não seja mencionado pelo nome na Bíblia, os cristãos tradicionalmente consideram Fanuel o anjo que em uma visão do fim do mundo, toca uma trombeta e lidera outros anjos clamando em Apocalipse capítulo 11 verso 15, dizendo, o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Messias. Em outros papéis religiosos, Fanuel é considerado o líder do grupo de anjos Ofanim, os anjos que guardam o trono de Deus no céu. Como Fanuel também é tradicionalmente o arcanjo dos exorcismos, os antigos hebreus faziam amuletos de Fanuel para usar ao invocá-lo contra espíritos malignos. A tradição cristã diz, que Fanuel lutará contra o anticristo, Belial, o demônio da mentira, durante a batalha do Armagedon, e obterá a vitória através do poder de Jesus Cristo. Os cristãos etíopes celebram Fanuel, dedicando um dia santo anual a ele. Na verdade, durante o Armagedon, Fanuel abandonará essa rivalidade, para cumprir a profecia de que Metatron lutará contra Belial na batalha do fim dos tempos. Então Deus o destruirá com a palavra de sua boca. Como um anjo, Fanuel é supostamente um membro dos quatro anjos da presença. Fanuel também foi associado ao anjo da penitência mencionado no pastor de Enas. Ela também é o anjo do julgamento, ela soa as trombetas, uma mudança de energia para se opor à agenda do mundo, seus poderes espirituais e líderes corrompidos. Ela tem sido responsável por escrever a história e os falsos profetas envolvidos em falsos ensinamentos desde a queda e as rebeliões. Todo o nome, bom e ruim, está escrito no livro da vida. Juntando os escritos de Enoque e o apocalipse de João, Fanuel, junto com Miguel, Gabriel e Rafael beberão do lagar da ira de Deus, fortalecendo-os naquele dia, o dia do Senhor. Bom, Fanuel desempenha muitos papéis nos céus, como escriba e mantenedor de registros, e como um anjo trabalhando em estreita colaboração com outro, no julgamento dos planetas e reinos. Mais e você? Qual é a sua opinião? Não deixe de comentar. Um grande abraço!